Oi, gente! Mais um dia de treino aqui no Benfit. Sou Cicinha Pereira e é um prazer enorme dividir esse momento com vocês. Hoje o treino tá muito tranquilo, tá? O volume um pouco maior, mais um nível de esforço bem mediano. É importante nós trabalharmos dessa forma, dando estímulos diferentes para o corpo, tá? Para a gente não ficar estagnado, ok? Então vamos lá. São seis exercícios, onde nós vamos fazer um minuto de estímulo para 30 segundos de pausa. No finalzinho do treino, a nossa volta cá uma vez é um pouco diferente, a gente vai trabalhar um pouquinho de mobilidade hoje, tá? Vocês vão adorar. Fiquem ligadinhos. E o mais legal de tudo aqui é que você pode treinar no seu horário. Primeiro exercício, rosca alternada. Muito cuidado para não fazer essa movimentação com o tronco. O tronco fica estável, os joelhos levemente flexionados. E a forma de alternar. Enquanto um está chegando, o outro está saindo. Ok? Segundo exercício, elevação lateral. Muito simples. Cuidado, tá? Para não ir com o braço para trás e nem subir muito o braço. Os braços são ao lado, mas de uma forma que a gente consiga vê-los. Ok? Terceiro exercício, rimada curvada. Cuidado com essa postura. Traz para você e volta. Traz e volta. Traz, volta. Traz e volta. Ok? Quarto exercício, elevação frontal. Muito conhecido por aqui também. Quinto exercício, desenvolvimento. Deixa quadradinho. Sobe. Quadradinho. Sobe. E sexto exercício e último. Vocês vão deixar um halter no chão. Nós vamos trabalhar o tríceps. Up. Atrás e voltou. Atrás. E voltou. Cuidado para não fazer essa movimentação. Ok? Não precisa de subir muito o halter. É só flexiona e estende. Para sentir aqui a parte posterior. Ok? E é isso. Vamos começar? Vamos começar? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Mantenha os dois calcanhares no chão, vocês vão descer, cócoras, cuidado, tá? Coloca os dois joelhos no chão, tira um joelho do chão, coloca o pé inteiro, alonga, voltou. A mesma coisa para o outro lado, curte o movimento, não tem pressa. Voltou, volta para o cócoras e sobe. Essa é a sequência, vou fazer mais uma vez sem música e depois vou colocar a música e vocês façam no ritmo de vocês, ok? Cinco vezes, vamos lá? Descemos, colocamos os dois joelhos no chão, faz uma rotação, alonga tudo, voltou. Rotaciona para o outro lado, alonga, voltou. Coloca os dois pés no chão e subiu. Mantenha os dois joelhos no chão. 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 Mantenha os dois joelhos no chão.